Há duas semanas, o Atlético lançou o Passaporte do Dragão, programa onde os torcedores garantem, de forma antecipada, ingresso para todos os jogos do time como mandante na temporada. Acho que é excelente, é muito boa a iniciativa, estou aqui apoiando. Eu, como torcedor que vem em todos os jogos, para mim, compensa, né? Ficar pagando ingresso em todos os jogos, comprando o passaporte, eu tenho acesso a todos os jogos e, para mim, é excelente essa iniciativa da diretoria do Atlético. Assim como Otávio, que adquiriu o Passaporte Diamante para ele e para a esposa, Fábio Luciano também já garantiu presença em todas as partidas do Dragão no Antônio Ascioli em 2022. O que me motivou, primeiro, é estar ajudando o Atlético, por mais que individualmente é um valor simbólico, mas é um valor que a gente, torcedor, já paga e acaba pagando parcelado, né? Então, ganha uma camisa. Então, assim, quem ama o Atlético sabe que isso é um valor risório para poder estar acompanhando o Atlético nos jogos em casa e dando uma força para o Dragão. Intenção que foi compartilhada por o Elson Serra Dourada. O importante, primeiro, é a gente ajudar o time, ajudar o clube, o clube vem crescendo e, com esse crescimento, precisa de incentivo do torcedor, a torcida tem crescido. Então, é importante para a gente, eu chamo todos os torcedores apaixonados pelo Dragão para vir adquirir o Passaporte do Dragão. Tanto Otávio, como Fábio e o Elson fizeram a adesão ao programa no estande montado pela diretoria no Antônio Ascioli, nas últimas partidas do Atlético realizadas lá durante o Goianão. Porém, o torcedor também pode comprar o seu passaporte no CT do Dragão, como o Rodrigo, que aproveitou o horário do almoço para fazer a adesão e aprovou a rapidez do processo. Super prático, acho que foi em torno de um minuto e meio, dois minutos no máximo, muito rápido, muito tranquilo. E a condição de pagamento também é muito boa. Todo mundo tem que fazer, o Atlético tem que fazer, vale a pena. Apesar da empolgação de parte da torcida com o novo mecanismo de compra de ingresso, a procura ainda está abaixo do esperado pela diretoria, que colocou como meta vender mil passaportes no primeiro lote, mas menos de 500 foram vendidos até o momento. Muito abaixo, daqui a pouco a gente vai praticar ingresso no valor que vale o Flamengo e Atlético Flamengo, o torcedor não vai, o Flamengo tem torcido em qualquer lugar no Brasil, vai tomar conta do estádio. O torcedor gosta de reclamar demais, mas está na hora de dar a resposta. Parabéns aos 400 e tal, mas nem 50% da primeira meta, do primeiro lote, atingimos. E é um passaporte bastante flexível e principalmente fácil. Então, nós temos um perfil de torcedor muito assistencialista, reclama de tudo. Eu agradeço os que confiaram, mas até agora é decepcionante. O passaporte é uma alternativa para os torcedores do Atlético pagarem mais barato nos jogos de mais apelo, como, por exemplo, o do Flamengo na estreia da Série A, quando a diretoria deve praticar valores mais altos nos ingressos. Eu acho que dependendo do jogo, eu acho que realmente a importância, o nível de adversário, eu acho que realmente tem que ser um custo um pouquinho mais elevado em relação ao que vem sendo, 10 reais, eu acho que envolvendo o sul-americano, o campeonato brasileiro, a lógica é essa mesmo. A realidade dos clubes da Série A são muito diferentes. E eu acho que a oportunidade do Atlético angariar um dinheiro, um recurso melhor, são nos órgãos grandes. Eu acho que está certo e que o torcedor tem que entender isso também, que é a hora de a gente assistir um bom espetáculo e pagar o valor que é de direito, de um jogo bom, um time bom, que é o Flamengo contra o Atlético. O torcedor rubro-negro tem duas opções na hora de adquirir o passaporte. O ouro, que custa 570 reais, e inclui as partidas do Brasileirão, ou o diamante, que tem valor de 800 reais e engloba também jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Por isso, o programa garante também os jogos de grande apelo no Antônio Ascioli. É a nossa casa, é onde todo Atlético se sente bem, é onde a torcida joga junto com o time. Eu acho que não tem como ser em outro lugar.